Oi gente, tudo certinho? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo para mostrar para vocês as leituras dos livros que eu li no mês de abril. Então eu vou mostrar primeiro na ordem e aí depois eu falo de cada um deles. Eu li o primeiro livro, eu comecei a abrir o lendo Nêmesis, do Filipe Roth. Eu conheci o Filipe Roth com o livro Humilhação, comprei o Nêmesis, já falei isso para vocês e já tenho mais dois livros aqui para ler do Filipe Roth. Outro livro que eu li foi Lia Luft, o Tigre na Sombra, foi o livro que eu li, o segundo livro. Outro livro que eu li foi O Visconde Partido ao Meio, do Italo Calvino. E o outro livro foi O Castelo de Vidro, da Janet Walls. E o último livro, que na verdade é um livro que eu vinha lendo já com os meus alunos desde o mês passado. Eu estou trabalhando com uma turma de sexta série, sétimo ano, português. E aí eu trabalhei este livro aqui, Bisabia Bisabel, que não poderia ser de mais nada. De ninguém mais, ninguém menos, Ana Maria Machado, né? Tá, então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as minhas leituras. Foi, a abril foi um mês muito bom, foi um mês de leituras muito boas. É, não teve nenhum livro, assim, que eu falei, ah, esse livro foi meu, acho que todos foram muito bons. Então, eu vou começar a falar sobre o Nemesis, do Filipe Roth. Eu fiz aqui um caderninho com umas anotações. Então, eu vou estar olhando aqui para baixo, de vez em quando, para conferir o que eu estou falando, tá? Então, pela pesquisa que eu fiz, vamos começar pelo título, né? Nemesis. Nemesis, eu não sei se essa foi a intenção do autor, tá? Mas, significa adversário ou obstáculo difícil de enfrentar. E eu achei que é uma definição muito boa para o contexto da história. Porque, realmente, a gente encontra um obstáculo difícil aqui de se enfrentar. Então, no livro Nemesis, o Filipe Roth, ele vai contar a história do Buck Cantor, que é um atleta dedicado, vigoroso, que sonhava em ir para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, e ajudar o país na Segunda Guerra Mundial, como dois amigos dele foram fazer isso. Só que ele não tinha estatura suficiente, ele era baixinho, e não foi escolhido para ir para a guerra. Ele tem 23 anos. Então, ele é professor, né? Se torna professor, e cuida do pátio de recreio em uma escola na cidade onde ele mora, que é Newark, né? Se eu não me engano, é em Nova Jersey. E aí, o que que acontece? O Buck, ele foi... ele não tem o pai nem a mãe. A mãe faleceu no dia que ele nasceu, né? Morreu no parto. E o pai é um alcoólatra e ladrão e deixou ele, né? Largou ele, né? E aí, o Buck, ele foi criado pela mãe, pela mãe, pela avó e pelo avô paterno. E o que que está acontecendo, então, durante este verão? Porque o livro, ele todo, ele é narrado durante o verão. Está acontecendo um surto de poliomielite nessa cidade. E muitas crianças, né? Até ali naquele momento, eles não acreditavam que a poliomielite poderia acontecer com adultos. Muitas crianças... Começam com poucos casos, né? Que são noticiados. Mas aí, depois, vários casos são noticiados. Muitas crianças começam a ter a poliomielite. E a poliomielite, ela é assim. Ela ou paralisa, né? A paralisia infantil, né? Deixa a pessoa inválida e paralítica. Ou a pessoa morre, né? E quando ela não morre e tem todos os problemas, se ela consegue ter um tratamento, ela sempre vai ficar com alguma sequela. E esse surto, dá esse surto, que já aconteceu na época da avó, do book, quando a avó era adolescente, era criança, ele torna, né? E essa doença, ela se torna mais fácil durante o inverno, perdão, durante o verão, porque a cidade, ela é muito quente. E eles não sabem de onde essa doença vem, né? De onde, por que que essa doença acontece ali na... Por que que ela aparece, né? Hoje em dia, nós sabemos, né? Do alimento, enfim. E existia vacina e tudo mais, mas naquela época não existia. E o book, ele cuida dessas crianças. Até que chega um momento em que essa poliomielite, esse surto, ele fica tão grande que a noiva dele, no caso, a Márcia, que é filha de um médico e é professora também na escola que o book trabalha, ela tá em uma colônia de férias. E nessa colônia de férias, não está acontecendo nada, né? Tá tudo tranquilo e tal. E um professor de... de esportes, ele é convocado pra guerra, e então abre-se uma vaga. e a Márcia, ela indica o book e o dono da... ali... do lugar, né? Da... Esqueci o nome agora. Da colônia. Da colônia de férias. Ele chama o book e o book fica naquela indecisão, mas, enfim, ele vai. E... E basicamente é isso, a história. Eu não vou contar muito mais, senão eu vou dar spoiler. mas o livro, ele é muito, muito bom. Ele é narrado por um menino que também teve a poliomielite, você só vai ficar sabendo do nome do menino no final da história. E ele vai contar a história do book, né? E parece que, como se ele estivesse assim, é muito, 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 muito bom. A escrita do... do Philip Roth é muito boa. O livro é muito emocionante, tá? Você lê e não quer parar de ler. Até chegar ao final e resolver o que aconteceu com essas crianças. E... Enfim, eles conseguiram alguma vacina, não sei, sabe? O livro é muito emocionante. principalmente quando vai chegando no final, onde o book vai dando o relato dele sobre a história do ponto de vista dele. E... Leiam o Philip Roth, gente. É muito, muito, muito bom. Não sei se eu consegui me expressar aqui, mas realmente é um livro excelente, tá? O segundo livro que eu li foi O Tigre na Sombra da Lia Luft. E esse livro é fantástico. Fantástico. A Lia Luft, ela escreve sobre temas da vida, né? Das relações familiares, né? os conflitos familiares, né? Só que esse livro ele é muito diferente, né? Ele tem um quê de imaginação, até porque ele é narrado por uma criança, pela... pela Dolores, né? É narrado pela Dolores. A mãe dela deu esse nome porque ela sofreu muito ao dar a luz pra ela. A mãe dela é uma mulher completamente ressentida, na verdade, assim, a gente tá vendo isso pela perspectiva da Dolores. Então, a gente não vê quais são os reais motivos da mãe dela porque ele é assim, né? A gente só vê da perspectiva de uma criança. Mas a mãe dela sofreu muito ao dar a luz a Dolores e então colocou o nome de Dolores por causa de dor, né? E, em contrapartida, a irmã dela, que é a Dália, recebeu o nome de uma flor, né? E a mãe gosta muito e projeta muito os sonhos que ela tinha pra ela nesta filha, né? E lógico que a filha... E por causa disso a mãe é muito obsessiva e, enfim... A filha, no começo quando é criança ela até meio que aceita mas depois quando fica grande ela se rebela e a Dália ela tem uma coisa muito... uma característica no livro uma característica física que ela tem uma perna menor que a outra e isso a faz ter uma autoestima muito baixa justamente porque a mãe também joga na cara dela e... Enfim, a única pessoa que não liga para o defeito dela é a avó e o pai Só que o pai ele é meio que um pau mandado da mãe porque ele engole tudo o que a mulher fala e... Ela é a grande megera pelo menos aos olhos da Dália, né? Mas o livro você vê assim... Faz um tempinho que eu li, né? mas o livro é fantástico ele fala vai falar realmente sobre as relações da família o que que você quando é criança ouve e principalmente dos seus pais isso é uma coisa muito séria e... você se projeta nos seus pais seus pais são o seu espelho né? E... se eles estão falando isso de você o que os outros falarão, né? Então assim o que você leva leva perdão pra sua vida né? É... Ela é uma menina que fantasia muito ela vive na fantasia tanto que esse tigre na... tigre na sombra é um tigrezinho que ela finge que vê um tigre de olhos azuis e ela vive muito na fantasia ela gosta muito de ler e isso também ajuda a criar as fantasias dela mas o livro ele é fantástico muito muito bom te faz refletir em várias passagens do texto te faz ver o amadurecimento de uma criança e depois quando ela vai crescendo e enfim é muito bom leiam o Leiluft se vocês gostam desse tema de família de relacionamentos familiares muito bom eu não sei se eu tô conseguindo ser... é... conseguindo me expressar muito bem mas é que os livros foram realmente muito, muito bons e... é difícil o terceiro livro que eu li foi do Ítalo Calvino O Visconde Partido ao Meio esse já é um livro mais engraçado mas ao mesmo tempo dá pra você refletir sim na história que o Ítalo Calvino criou aqui é o Visconde que é o Medardo de Tirralba né ele vai pra uma guerra e ele tem que lutar contra os os turcos e como ele não tem experiência e tal de repente ele fica na linha de frente e recebe uma... uma bala de canhão se eu não me engano não sei se eu tô errada ele recebe uma bala de canhão e ele é partido ao meio literalmente então ele é partido ao meio desta maneira tá? fica metade do nariz metade... né um olho pra cá outro olho pra lá metade da boca e ele tem metade não metade assim né de cima pra... de baixo pra cima nem de... de... aqui de cima pra baixo né ele é partido realmente desta maneira e aí os cientistas encontram a metade né do corpo dele e fazem ali um experimento e ele volta a viver só com a metade do corpo e ele é mandado pra Terralba de volta só que essa parte que foi mandada de volta é uma parte ruim do esconde e ele começa a fazer coisas ruins ali pras pessoas começa a decretar sentença de morte pra muitas pessoas e... ele começa a matar animais e partiza animais ao meio tudo que você encontrasse na rua na estrada que fosse partido ao meio era ele que tinha feito ele começa a matar literalmente as coisas só que de repente uma outra metade que é a parte boa volta porque essa parte boa eles não tinham encontrado antes volta pra cidade e começam a fazer coisas boas e as pessoas não sabem o que que tá acontecendo ninguém ah não mas o esconde é muito mal e... elas acham que ele tá se fingindo de bonzinho pra poder ganhar a confiança das pessoas e fazer uma maldade depois e depois eles percebem que na verdade é a metade do esconde a outra metade a metade boa do esconde que voltou pra cidade e... o livro ele é muito engraçado eu gostei bastante foi o primeiro livro que eu li do Ítalo Calvino e realmente a gente pode perceber né depois com o final do livro que acontece alguma coisa que o que o Ítalo Calvino pelo menos ou o que foi que eu consegui entender dessa história é que todo mundo tem uma parte boa e uma parte ruim quando elas estão separadas ali né no caso da história é muito ruim tanto a parte boa sozinha como a parte ruim sozinha é muito ruim mas quando elas estão juntas elas se completam então nem todo mundo é tão bom e tão ruim gostei bastante de ter lido O que esconde partido ao meio e eu vou ler um outro livro do Ítalo Calvino esse mês também e o último livro que eu li né na verdade o quarto né que tem um outro aqui foi O Castelo de Vidro da Janet Walls eu acabei de ler esse livro ontem e eu fiquei pensando porque que eu não li antes o livro é uma biografia romanciada escrita pela própria Janet Walls sobre a família dela né e o que tá aqui escrito embaixo acho que vocês não vão conseguir ver mas tá escrito assim Memórias de uma família que aprendeu a criar finais felizes e é realmente tudo isso é a Janet Walls ela é uma uma jornalista se eu não me engano escritora e ela começa aqui a contar a história da família dela desde o casamento dos pais e tudo mais e e o livro tem horas que você fica tem horas que você fica revoltada com a história com o que acontece com a mãe que é completamente relapsa aos filhos a mãe dela eles gostam eles vivem da pobreza o pai vive e a alcoólatra bebe demais mas mesmo com tudo isso eles ele tenta ser um bom pai e tem horas que você fica emocionada nas partes que ela vai contando mas tem horas que você fica revoltada com as coisas que acontecem com o fato de eles terem quatro filhos eles tem deixa eu ver aqui eu coloquei no meu caderninho então os pais são o Rex Walls e a Rosemary Walls e as filhas são a Lori o Brian a Janet e a Maureen Maureen não sei se você diz e você fica revoltado sabe que eles tem condições de trabalhar de procurar uma vida melhor para os filhos e até para eles mesmos mas eles vivem como se fossem mendigos só não moram na rua o que na verdade depois acaba acontecendo mas é é uma história extremamente emocionante e eu não sei se eu vou encontrar aqui mas tinha uma parte do livro eu não vou encontrar para que o pai dela pare de beber e aquela parte eu chorei demais 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 e gente é fantástico esse livro você fica revoltado acho que até divaguei aqui pensando na história você fica revoltado tem horas que você fica revoltado mas aí você para e pensa você não conhece porque voltamos ali a história do Tigre na Sombra você tem a história da perspectiva de uma criança que é a Dolores né e aqui você também tem a história sobre uma perspectiva da Janet que é uma criança depois se torna uma adolescente uma adulta enfim e você não sabe o que aconteceu e o que passava na mente do pai da mãe né você teria que conhecer toda a história o porquê que o pai é assim você depois entende um pouquinho com o que acontece depois quando eles vão para a terra natal do pai e da relação que ele tinha com a mãe e a relação que a mãe da Janet tinha com a própria mãe né com a avó da Janet é não que isso justifique o fato do que eles fizeram com os filhos do que eles faziam mas era uma família que tentava criar seus sinais né criar a sua vida feliz dentro das condições e condições que os pais mesmo queriam porque eles não procuravam melhorar é uma história super emocionante e realmente gente quando eu li eu terminei de ler esse livro e eu tava com a garganta fechada de emoção e eu tava assim quando eu separei esse livro pra ler porque eu comprei esse livro em dia 2 de fevereiro de 2012 há um ano atrás praticamente há mais de um ano né e a minha amiga esses tempos atrás a gente se encontrou e ela falou que leu o livro e eu tava lendo muitos desses livros que pra mim tava exigindo um pouco mais eu queria um livro assim que eu relaxasse que eu não que eu relaxasse mas assim que a história que os outros livros também foram muito bons eu não consegui largar mas assim o livro que sei lá te envolvesse ao ponto de não sei se eu tô conseguindo explicar direito e eu separei esse livro eu falei ah o livro vai ser grande eu não sei se eu vou conseguir terminar a tempo de falar que foi um livro lido em abril eu consegui porque gente sexta-feira passada eu fui pra casa do meu namorado ele mora em Santos e eu demoro uma hora e meia mais ou menos pra ir pra casa dele e de verdade eu tenho as marcações que eu já falei isso pra vocês eu já tirei as tagzinhas eu li acho que 50 páginas dentro do ônibus em uma hora e meia porque o livro ele é tão bom tão bom a narrativa da Janet e a história você se envolve tanto gente é um livro emocionante e realmente eu fiquei pensando porque eu não li isso antes é um tapa na cara é muito 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 bom tá tem um outro livro que eu encontrei acho que tem aqui no Sebo na minha cidade e eu vou comprar que é Cavalos Alguma Coisa acho que não tem aqui mas é Cavalos Alguma Coisa que eu acho que se eu não me engano é uma história de ficção essa é uma biografia romanceada mas realmente aconteceu né das lembranças da Janet gente se vocês puderem coloquem no Youtube ela tem entrevistas falando sobre o livro leiam porque é fenomenal bom enfim o vídeo ficou enorme né mas eu espero que eu tenha sido que eu tenha me expressado bem eu acho que não mas leiam gente leiam esses livros porque são maravilhosos tá ah e aí ficou faltando o livro da Bisabia Bisabel mas que eu não vou falar agora se vocês acharem por bem que eu fale alguma coisa me deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre ele rapidinho tá porque o vídeo já ficou enorme então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deem um joinha se vocês gostaram tá se inscrevam no canal eu queria agradecer as pessoas que se inscreveram tiveram alguns óculos inscritos aí espero que vocês gostem comentem digam o que vocês acharam se vocês leram algum desses livros e é isso depois eu volto com mais um vídeo sobre o que eu comprei na filha da USP tá um beijo e até o próximo vídeo